Quando você me olha Quando você me toca Com esse jeito Tão quente Tão firme Deixo que você me leve Nas nuvens No amor No infinito Então somos um só Um mesmo instante Na madrugada Um momento longo e breve Desejos, carícias e gestos Se perdem no ar Palavras e coisas Que só com você Posso ter E a nossa verdade É tão forte Que explode no universo Pra eternidade ver E o mundo então saber E quando o cansaço Chega No final de tudo Seu ombro Meu colo O abrigo Mais seguro Vencidos nós somos Levados Realizados Pelo sono Em tanta paz Realizados Mais uma noite E o silêncio Então se faz Desejos, carícias e gestos Se perdem no ar Palavras e coisas Que só com você Posso ter E a nossa verdade É tão forte Que explode no universo Pra eternidade ver E o mundo então saber Desejos, carícias e gestos Se perdem no ar Palavras e coisas Que só com você Posso ter Desejos, carícias e gestos Se perdem no ar Palavras e coisas Que só com você Posso ter Desejos, carícias e gestos Se perdem no ar Palavras e coisas Que só com você Posso ter